Pessoal, boa tarde para todo mundo, tudo bem, tudo em paz? Eu vou fazer duas lives hoje à tarde, vou fazer uma live agora, fazer o que eu prometi ontem, que é falar sobre hemoglobina glicada e outras coisas mais, sobre diabetes controlada, quais são os sinais que mostram que a diabetes está controlada e vou falar daqui a pouquinho, daqui a uma horinha eu entro de novo para falar sobre emagrecimento. Então a gente faz uma live para diabetes e outra live para emagrecimento. Dessa forma, eu acho que fica legal, né? Lives rápidas, dinâmicas, a gente vai conversando, vai alinhando e já já eu viro a câmera aqui, viu gente? Já já eu viro a câmera, de cá fica normal, que é aqui no YouTube, né? Então boa tarde para quem está aqui no Instagram, boa tarde para quem está aqui no YouTube ou no Facebook e boa tarde para quem está aqui no YouTube. O YouTube até agora está ganhando aqui na audiência. Gente, esse quadro é um quadro que eu criei, o quadro Café com o Dr. Rocha, é um quadro que eu criei para falar sobre saúde em geral, para as pessoas saberem que tem esse canal comigo aqui todas as tardes praticamente, quase todo, só sexta-feira que geralmente eu não faço, mas o restante eu sempre procuro entrar aqui, deixar alguma dica, deixar alguma informação aí de valor para te ajudar, para você que é diabético, para você que quer emagrecer, para você que quer ter uma saúde melhor, porque é aquela história, né Magali? A Magali disse que não tem diabetes, mas gosta de assistir. Se a gente não tem diabetes, a gente quer evitar, prevenir. Então quando eu falo aqui sobre diabetes, na verdade eu estou falando de uma doença que é uma epidemia no Brasil e no mundo, e que se a gente não cuidar da alimentação, a gente tem grandes chances de ter. Então, o que eu preconizo aqui é para qualquer pessoa que quer ter saúde, não só para diabéticos, né? Porque quando você quer ter saúde, você emagrece naturalmente, você controla os níveis de glicose, e isso é importante, tá bom? Bom, enquanto o pessoal vai chegando aqui, de onde você é? Lá Giovana Santana, Sara Vanessa de Mossoró, aqui a Jamilana, a Graça, aqui nós temos a Sarita Frisson, o Yuri Machado de Caririassu, Ceará, a Lucélia de Guarulhos, eu gosto de saber de onde as pessoas são, qual a cidade. Olá Núbia, tudo bem? Alessandra Bündchen, Lucia Abrantes, muito bom ter vocês aqui comigo. Viu? Sempre ótimo, é sempre gratificante poder ensinar um pouquinho do que eu sei e aprender com vocês também, né? Então, vamos tomar um cafezinho aqui e falar sobre saúde. Fernando Kaiser de Serra, Fernanda Barbosa de São Mateus, Ailda de São Paulo, A Luísa de Alagoas, Maria Roseli de Campo Grande, Roberto Fonseca, Amonca Lima de Itabuna, Rosângela de Tubarão, Anadalva de Feira de Santana, Ayala da Bahia, Coisa boa, Legal, gente, já vou começar, viu? Estou só esperando chegar mais um pouquinho de gente para todo mundo assistir a essa live aqui, porque isso aqui é muito importante, viu? Alessandra, seja bem-vindo, começou a seguir agora, está gostando? Que bom, seja bem-vindo, viu, querida? Carla Zelen de Ribeirão, Paulo Nayara de Dourados, Sara Vanessa, seu esposo, tem diabetes, que bom, é bom que você ajuda ele, né? Que bom, não que bom que ele tem, mas que bom que você está aqui para poder ajudá-lo, né? Zelen é paixão de ourinhos, cuidar, cuidar, né, gente? Oi, Marluci, Simone Silva, Nelson, Dixi Lopes, a Lilian, legal, gente, legal, muito bom ter vocês aqui, mais uma vez, daqui a pouquinho eu volto, viu? Vou fazer essa live agora, mas às 16 horas, 16h20, mais ou menos eu estou de volta para falar sobre emagrecimento. Qual o melhor café de manhã para quem quer emagrecer? Assunto importante, viu? Assunto aí que traz muita curiosidade, eu quero trazer algumas opções, as melhores e as piores, e as que devem ser evitadas. Soluções práticas, tá bom? Gente, então vamos lá, 33 pessoas aqui, 110 aqui, 118 aqui, legal, acho que já dá para a gente começar, né? Acho que já dá para a gente começar aqui, então, a falar nesse assunto aí tão importante que é o controle da diabetes, né? Como é que eu sei que a minha diabetes está controlada? Eu só vou responder perguntas no final, viu, gente? Tá bom? Eu só vou responder as perguntas no final da live, e estou perguntando aqui qual que é a minha formação, né? Eu sou médico, eu sou clínico geral, sou especialista em saúde pública, mas minha paixão é nutrição, sempre foi nutrição. Minha vida inteira eu fui lidar com diabéticos, trabalhei também em clínica de emagrecimento, trabalhei muito nessa área de alimentação, e acabei pesquisando e chegando aí em fontes mais confiáveis do que aqui no Brasil para poder trazer coisas que realmente funcionam. Porque na minha vida de consultório eu nunca vi resultado em nada, e eu sempre desconfiei disso, quando você está fazendo uma coisa que dizem que é certo e não dá resultado, tem alguma coisa errada, né, gente? Foi o que eu fiz, busquei até chegar nas informações das universidades mais atualizadas do mundo, né? E também países mais, muito mais sérios do que o nosso, como a Suécia, para chegar no ponto de poder falar, não, isso aqui faz sentido, isso aqui eu posso divulgar, mesmo indo contra a corrente, mesmo aí com a chateação dos colegas aí que só gostam de passar remédio, né? O meu compromisso é com a saúde das pessoas, não é com classe nenhuma, e é o que me faz aí deitar todo dia e dormir com a consciência tranquila de saber que estou fazendo a coisa certa. Olá, Amanda Silva, de Salto, Maria do Carmelo, nesse meio de Jesus em 97, que coisa boa, parabéns, hein? Deixa eu virar essa câmera aqui para a gente fazer a nossa live para não levar tanto tempo assim, tá bom? Vamos lá, deixa eu virar aqui. e virar aqui. Virar, virar, virando, virando. Como saber se a diabetes está controlada? Tá legal, né? Tá dando ali direitinho. Aqui, se tá vendo, deixa eu virar aqui, gente, porque fica melhor. Fica melhor, né? Vamos lá. Pronto. Vou colocar aqui pra cá, assim, que vai ficar esse cantinho aqui. aqui. Pronto, gente, tamo junto, né, Lucas? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto para tirar as dúvidas, viu? Deixa eu tirar aqui os comentários, porque senão eu fico querendo ler tudo aí eu me perco e eu esqueço de fazer e eu acabo perdendo o foco. Tá bom, gente? Mas o importante é presta muita atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Vou ser rápido, não vou demorar, porque eu quero que vocês aprendam. Eu sempre acreditei, gente, que o aprendizado ele vem de duas coisas. Ele vem do forte impacto emocional, ou seja, a emoção que eu coloco aqui nas minhas palavras, nos meus gestos, no jeito de falar, nas histórias que eu conto pra vocês e na repetição. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende, né? Então, por isso que é importante copiar, repetir, assistir várias vezes se precisar. É uma coisa que eu faço muito nos meus cursos e treinamentos é fazer a repetição. As pessoas falam não, mas você vai estar falando isso de novo? Tô, tô falando isso de novo porque eu quero que você grave, porque eu quero que você aprenda. Porque se eu falar só uma vez, talvez você não aprenda, talvez você não entenda. Então, a gente repetindo várias vezes, a gente tem muito mais chance de aprender. Tá bom? Então, eu faço isso intencionalmente. Como saber se a diabetes está controlada? Muito simples. Primeiro, através de exames. É a única forma assim de ter certeza, né? Claro que se você controla diabetes, você vai se sentir melhor. Se você é diabético tipo 2, se você controlou diabetes, não vai ser do dia para a noite, mas você vai perder peso. Geralmente, a diabetes vem junto com a obesidade, mas você vai perder peso, você vai... É, eu tô vendo que aqui tá cortando a minha cabeça. Pera aí. Deixa eu colocar um pouquinho pra trás aqui. Ah, agora ficou melhor. Então, você perde peso, certo? Deixa eu ver aqui, gente. Pera aí. Ah, tá bem. Tô muito. Quando você controla diabetes, você consegue perder peso, você consegue ficar... O sono melhora, a vida sexual melhora, os níveis de energia e disposição melhoram. Então, você sente que melhorou. Agora, pra saber o quanto você melhorou, os exames vão ajudar. Ou seja, os exames vão ser uma bússola pra você. Quais exames? Glicemia. Glicemia de jejum, tá? Que você faz no laboratório. E a glicemia capilar, que você faz com o aparelhinho, que é a hemoglobina, o glicosímetro, tá bom? Capilar. Esse aqui é o que você espeta o dedo, é a sua bússola, que você acompanha em casa. Quem é diabético, conhece, sabe que tem que fazer de sempre. Então, esses dois aqui vão ajudar, gente. Vão ajudar, vão dar uma ideia. Ontem eu fiz uma live falando que se a sobrensemia de jejum dentro da alimentação inteligente, tiver aqui até 120, 125, de jejum não, a capilar. A de jejum você faz na farmácia, mas ela tem que dar isso também, 120 a 125, tá tudo bem. E a glicemia pós-prandial, que é após a refeição, uma hora após a refeição, pós, pós-prandial, pós-refeição, uma hora após a refeição, ela tem que dar menor do que 140. Se você tiver aqui, tá tudo bem, tá tudo controlado, tá sob controle, independente de você ser diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, não importa. Se tiver esses valores aqui, tá tudo bem. Agora existe um exame que é muito melhor pra acompanhar a evolução da diabetes, pra acompanhar o quanto você melhorou como diabético, tá bom? E que exame é esse? Hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, nome complicado, né? Mas esse exame, gente, é muito importante. Vou até fazer bem grande aqui. Hemo, hemoglobina, hemoglobina glicada. Alguns chamam de hemoglobina glicosilada, é a mesma coisa. Gente, esse exame aqui mostra como é que está o comportamento da glicose, não só naquele momento, quando você acorda ou uma hora depois da refeição, mas ao longo dos meses. Por isso que esse exame aqui é tão importante. Ele mostra a glicação, ou seja, ele mostra como é que a glicose, ela glica uma proteína da hemácia, que é a célula do sangue, chamada hemoglobina. Não precisa entender isso. O que eu quero que você entenda é que isso aqui vai mostrar como é que é a evolução da sua diabetes. Se está melhorando ou se está piorando. Por exemplo, quando o seu médico faz o diagnóstico, geralmente a hemoglobina glicada está acima de 6,5. Acima disso aqui, gente, medido duas vezes, você diagnostica diabetes. Deu acima de 6,5 em duas medidas diferentes, ou até uma, conforme o critério. acima de 6,5, 7, 7,2, 8. Quanto maior esse valor, pior você está. Mais avançada está a diabetes. Mais a glicose lesou ali as células do sangue, glicou as células do sangue. Tá bom? Então, entenda isso. Entenda que quanto maior esse valor, pior. Quanto maior a hemoglobina glicada ou glicosilada, pior. Quanto menor esse valor, melhor. Quanto menor. Até, qual que é o ponto que eu falo assim? Ufa, a minha diabetes está controlada. Hein? Qual que é o ponto? Então, vamos pegar aqui os valores. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. 5,7, ok? 6,2, vamos colocar aqui 8. Tá? Então, uma tabelinha aqui, valores. 5,7, 6,2 e 8. Deixa eu levantar esse aqui. Gente, abaixo disso aqui está controlado. Ah, como é que eu sei que a minha diabetes está controlada? Simples. Se a sua glicemia de jejum está entre 120 a 125 aqui na alimentação inteligente ou está abaixo de 140 horas depois do almoço e sua hemoglobina glicada está de 5,7 para baixo, está controlado. Está controlado. Então, o ideal é estar para cá, né? Abaixo de 5,7. Entre 5,7 e 6,2, aqui a gente considera pré-diabetes. Muitos médicos acham que isso aqui está uma beleza porque com essa alimentação errada, o que eu estou falando aqui para vocês é mais atualizado do que tem aí fora. Infelizmente, o pessoal não se atualizou, então, fala que isso aqui está uma maravilha. Para quem estava com 8, realmente entre 5,7 e 6,2, eu diria que está num bom caminho, né? Então, gente, entre 5,7 e 6,2, está caminhando para o controle, tá bom? Vamos colocar aqui. Está controlando. Pronto. Vou colocar mais em cima aqui. Está controlando. Agora, acima de 6,2, 6,2 para lá está ruim. Tem que melhorar. Então, tem gente que tem, principalmente diabético tipo 1, hemoglobina clicada de 11, de 12, de 10, 10,5. Gente, isso é muito alto, muito alto. Se a sua hemoglobina clicada está em 7, 7,5, se ela chegar a 6,2, você já pode comemorar que está no caminho certo. Se ela chegar a 5,7, você fala assim, está controlada. Entre 5,7 e 6,2, está no meio do caminho. Ficou claro, gente? É isso. Abaixo de 5,7, está controlada. entre 5,7 e 6,2. Está no caminho do controle. Acima de 6,2, está descontrolada. E o diagnóstico é acima de 6,5, é considerado diabético. Tem duas medidas seguidas. Espero que tenha ficado claro. São números, né? São dados. Então, é uma matemática aqui. É uma matemática. Ok? Eu vou responder algumas perguntas agora aí, do pessoal, desses números aí. Mas eu diria que 5,7 é o número que você tem que chegar. Se você chegar a 5,7, uhul, controlei a diabetes. Em alguns casos, até reverteu. Se você tirou a medicação e está só na alimentação, reverteu na alimentação. Não adianta querer voltar. Se voltar a alimentação ruim, aí sobe tudo de novo, vai para 6,2, aí descontrola tudo. Ó, acima de 6,5 aqui, você já começa a ter problema no olho, começa a ter problema de impotência sexual, filho daqui de uma cicatriz, de 6,5 para cima, 7. Quanto maior esse valor, maior as complicações. Ok? Vou virar aqui. Acho tão importante explicar isso aqui, porque os médicos não explicam, né? Deixa você vagando aí no vazio. Isso é muito triste, porque as pessoas têm o direito de dar informação certa. Né? Ó, se o seu pai está 6,1, Carla, está no caminho certo, viu? Entre 5,7 e 6,1, está no caminho certo. Se ele melhorou um pouco a alimentação, ele vai para 5,7 em dois, três meses e aí fica tudo lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Giovana, não tem nada a ver estar na menopausa com a hemoglobina glicada, viu? Você tem que diminuir o carboidrato para poder buscar e chegar nesse valor aqui, ó, 5,7. Ou pelo menos 6,2, que já está no bom caminho. Fica claro, gente? Acima de 6,5 é considerado diabetes, diagnóstico de diabetes. Está muito alto, Glaucio, 9,6 da sua mãe, viu? Muito alto. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar, gente. Tem que cuidar de colocar aqui o chat aqui no YouTube também. Pronto, ó. 17,2. Você tem certeza, André? Esse valor é surreal, muito alto. Dá uma olhadinha aí. com mais carinho aí, viu? 117. Muito bom, Paulo. Está bom. Até 120, 125 pela manhã. Está ótimo, viu? Está bom. 9,9. É isso aí, Sandra. Está alto. 9,9 é alto. Já dá problema, já vai dar complicações se você não baixar isso aí, viu? Está bom? Reverter diabetes tipo 1, Dayane. Infelizmente, por enquanto, não tem como. Porque destrói as células do pâncreas, as células que produzem insulina. A gente só pode falar em controle. Reversão, só diabetes tipo 2. Por enquanto, né? Está bom? A Valéria está 8,5. Vamos melhorar, hein, Valéria? Tem um longo caminho aí pela frente. Mas em 6, 8 meses na alimentação inteligente, você reverte isso aí. Tá? Ficou claro, Joseli? Você entendeu a explicação? Vocês entenderam, gente? A explicação? Ficou claro aí? Ficou... Ficou legal? Bom, não tem mais desculpa agora. Eu estou nas três redes sociais aqui, ó. Todo mundo pode me ver. Não é isso? Então, boa tarde, Dona Maria Fátima. Seja bem-vinda. Terezinha, 5,5. Venceu, Terezinha. Tá de parabéns. 5,5 está controlada. Está controlada. 7,8, Jus. Alimentação inteligente, viu? Ó, quem não conhece o meu programa Diabetes Controlada, é ali que eu ensino os detalhes da alimentação, passo a passo, guia de compras, suporte para tirar todas as dúvidas. Está tudo lá, gente. Tudo que você precisa saber para reverter diabetes. Estou com um clube Diabetes Controlada agora que tem um acompanhamento mais próximo ainda. Então, Antônio Juveno tem um aparelho que mede a hemoglobina glicada. É importado. Muito legal, inclusive. Lá dos Estados Unidos. Viu? Dá para saber sim. O exame de sangue é mais confiável. Então, gente, o Diabetes Controlada é o programa que faz com que as pessoas cheguem aqui com mais facilidade, com suporte, com apoio, com receitas. Então, indique, se você ainda não conhece, indique para alguém participe aí dessa família aí, dessa família do controle da diabetes, porque no Brasil a coisa está feia, né? O Brasil está... Nossa, estamos com 16 milhões de diabéticos, praticamente o dobro disso, não é? Então, gente, espero que tenha ficado claro aqui, né? os valores aqui. Ficou assim... Sua filha está 7.3, Marta Santana. Vamos lá, vamos chegar pelo menos a 6.2. Não é do dia para a noite, vai levar meses, semanas e meses. E aí vocês podem muito bem controlar isso aí. Controlar. Lucas, as ervas não vão fazer milagre não, o que vai ajudar mesmo é a alimentação ali no dia a dia, pobre em carboidrato, rica em gordura, rica em proteína, né? As ervas realmente tem assim um grande efeito, né? Um grande efeito. Deixa eu deixar aqui alguns recados para vocês aqui. Olha só, se você ainda não me segue no Instagram, é lá no Instagram que eu estou mais próximo, que eu estou mais presente. Aqui eu estou presente só para fazer a live, é muita gente, só para vocês terem noção, tem 154 aqui, tem 212 aqui no YouTube e aqui no Instagram tem 39. Então aqui é mais fácil responder as perguntas, eu estou mais próximo, eu faço live, eu mostro minha rotina na academia, minha alimentação, meus pensamentos, meus sentimentos, um pouco da minha rotina. Então se você ainda não me conhece no Instagram, gente, não me segue lá, me siga, ok? É Dr. Rocha Oficial, Dr. Rocha Oficial. Lá eu estou no dia a dia, lá eu estou mostrando a rotina e lá no Instagram eu tenho um suporte lá para ajudar também, mas eu fico mais presente lá do que aqui, porque aqui realmente são muitas mensagens, fica difícil, né? Então assim, eu quero fazer esse convite para você. Para você que está no YouTube e ainda não inscreveu no meu canal, quer saber a hora que eu entrar ao vivo? É fácil, é só clicar no sininho aqui, subscrever e clicar no sininho. Você sempre recebe uma mensagem no seu e-mail na hora que eu entro, né? Porque eu nunca entro em horários fixos, é sempre o horário varia um pouco. E aqui no Facebook, gente, compartilha o vídeo, quando você compartilha, mais pessoas alcançam, né? Mais pessoas... E aqui, quanto mais pessoas curtirem, mais pessoas assistem o vídeo no YouTube. Não é verdade? Não é verdade, gente? Vamos espalhar saúde juntos, espalhar saúde é a minha missão de vida, e eu conto com a ajuda de vocês para a gente fazer isso juntos aqui nas redes sociais. É aqui que o jogo acontece. É aqui que a minha missão de vida, que é espalhar saúde através da educação e saúde. A gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso. A minha vida é dedicada a eles. Tem pessoas que perguntam, Dr. Rocha, onde que você atende? Meu consultório é aqui, gente. Aqui, ó. O meu consultório é aqui. no escritório, na minha sala, na minha casa, que é onde eu faço, 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 faço o que eu posso fazer aqui, ó. Em toda liberdade do mundo. E é onde eu alcanço mais pessoas. É onde eu alcanço mais pessoas. Viu? Aqui eu alcanço muito mais pessoas. Pessoal, daqui a pouquinho eu estou entrando de novo. Daqui a pouquinho. Eu vou marcar o horário aqui com vocês. 4h20. 4h20 eu volto aqui para falar de emagrecimento. Presta atenção. 4h20 eu volto para falar de emagrecimento. Vou falar de cafés da manhã, os melhores cafés da manhã para emagrecer. Café da manhã e emagrecimento. Combinado, gente? Combinado? 4h20. Tá bom? Vou dar só um tempinho e volto daqui a pouco para falar de café de manhã. Café da manhã para emagrecer. Ok? Combinado? Até daqui a pouco, então. Forte abraço para vocês. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, quem está no YouTube e quem está aqui no Facebook. Doutor Rocha oficial. Combinado, James Oliveira? Então tá bom, hein? Te aguardo lá. Até mais. 4h20. Daqui a pouquinho. Tchau.